Música A Universidade Federal de Santa Maria vai instituir a partir de junho a Comissão da Verdade. O objetivo do grupo é examinar e esclarecer o que aconteceu no período da ditadura militar dentro da instituição. A decisão foi tomada na sexta-feira, dia 22 de maio, em um encontro coordenado pelo secretário-geral do Gabinete do Reitor, Mário Analdo Ferreira. A Comissão da Verdade vai ter a representação das seguintes categorias da UFSM, o DCE dos Estudantes, a Sedufism dos Professores e a Sufism dos Servidores Técnico-Administrativos, além do Conselho Universitário, órgão máximo de representação e deliberação da UFSM. Para que o grupo tenha suporte técnico, os cursos de Arquivologia, Direito e História serão convocados a indicar nomes de professores e alunos. A Sociedade Civil Organizada e a Comissão da Verdade de Santa Maria estarão representadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A previsão é de que os trabalhos durem um ano. Nesse período, o grupo pretende reunir provas e depoimentos para apresentar os resultados da busca pela verdade histórica.